E o Dia das Mães deve movimentar a economia do país, mas sem a intensidade de outros anos. De todo modo, haverá uma demanda maior na indústria e no comércio e, para isso, 32 mil vagas de trabalho temporário devem ser abertas em todo o país, 1% inferior ao mesmo período do ano passado. A indústria tende a ser o setor com o maior número de contratações, com 55% do total. Confira agora a previsão do tempo para esta terça-feira aqui em Araucária e em toda a região. A terça-feira será de sol entre nuvens com períodos de céu nublado. Há possibilidades de garoa durante a tarde. Máxima de 19 e mínima de 12 graus. E atletas do judô de Araucária participaram do Campeonato Brasileiro Regional e foram classificados para o Campeonato Nacional que acontece em maio. Veja na entrevista com as medalhistas. Eu estou aqui, então, com o Francisco, com três atletas que participaram do dia 24 até o dia 26 do Campeonato Brasileiro Regional em São José, Santa Catarina. Então, essas três atletas representaram a Araucária e o Paraná e conseguiram classificação na disputa nacional. Então, vou perguntar aqui o nome delas e qual categoria elas representaram. Martinelli, até 52 quilos. Camila, até 57. Jaqueline, até 78 quilos. Então, Francisco, quando que vai acontecer o Campeonato Nacional? Vai acontecer agora no mês de maio, de 15 a 17, na cidade de Recife. É. Então, vai ter participante de todo o país, né? E o Paraná, as meninas entraram na seleção paranaense, isso? Então, agora na fase final, vai reunir os maiores atletas do país, né? E elas disputaram nesse campeonato que aconteceu em Santa Catarina e venceram e conseguiram entrar na seleção paranaense e agora vão disputar o Campeonato Brasileiro. Então, é uma honra aqui para Araucária as três terem conseguido entrar. A gente já entrevistou elas aqui e elas conseguiram entrar e foram medalhadas nessa última competição. Eu acho que sim, que mais do que as medalhas, a participação delas foi muito gratificante, né? Conseguiram desenvolver tudo aquilo que foi feito nos treinamentos, né? Isso. E como que ficam os treinamentos daqui até o dia do campeonato? É. Cada vez mais eu venho intensificando os treinamentos, né? Para que tenham um bom resultado lá em Recife. E as chances são grandes? Eu acho que nossas chances são bem... Bem... Temos grandes chances de conquistar algumas medalhas lá. Então, ficamos aqui na torcida de Araucária para que elas consigam trazer mais medalhas para a nossa cidade. Acompanhe logo após o intervalo aqui no Jornal Regional. Ventania Forte de Estrelha, 14 casas no bairro Campina da Barra.